O início da Semana Santa promoviu uma grande movimentação no centro da cidade de Freixirinha. Neste domingo, 20 de março, freixirienses e moradores de várias comunidades vizinhas aproveitaram o último domingo do mês, que antecede a sexta-feira santa, para fazer as compras para o feriado. No galpão dos feirantes, os consumidores dispunham de vários tipos de pescado com uma grande variação de preços. Pela feira, era possível encontrar ainda, com preço elevado, o feijão maduro, milho verde e alguns legumes e verduras.